Fala galerinha, beleza? Minha Lacerda da BioSafe Postoria e Treinamento E hoje eu venho mostrar pra vocês A gente veio pra bater um papo Porque vem surgindo bastante dúvidas Em relação a unidade de medida Utilizada pra trabalhar em altura Pra trabalhar em altura, pra resgate A altura e espaço confinável é muito utilizado O quilonewton como unidade de medida Vamos lá então? Vamos lá na lousa Vamos entender um pouco melhor como funciona isso Então, é muito utilizado O quilonewton Então, quilonewton, primeira coisa O que significa quilonewton? Primeiro, o K é uma unidade de milhar Então, por exemplo Quilonewton, quilogramas Quilovolts Então são tudo unidades de medida Que é multiplicado por mil Por exemplo, um quilonewton Equivale a mil newtons Mil newtons Então, um quilonewton Equivale a mil newtons O que é mil newtons? Mil newtons é uma unidade de força Então, quando a gente fala Por exemplo, um quilonewton É igual a 101,97 quilogramas Força É uma unidade de força também Só que são unidades diferentes Então, aqui uma unidade de quilogramas força E aqui uma unidade de quilonewton Vamos entender um pouco melhor esse quilonewton As pessoas me perguntam muito assim 100 quilos é igual a 100 quilogramas força? Não É um pouco diferente conceitualmente falando Vamos lá Como funciona isso? Imagine então O que muda? No planeta Terra A gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado Geralmente a gente arredonda esse cálculo Esse número para 10 Para facilitar o nosso cálculo Então, quando nós falamos assim Do nosso peso O nosso peso é igual a massa Vezes uma aceleração Então, quanto que eu peso? O peso é algo variável Ele é variável em relação à aceleração Por exemplo, qual que é o meu peso aqui na Terra? O meu peso na Terra é igual a massa Minha massa Vamos pegar um valor simbólico Vamos pegar uma massa de 100 quilos Vezes a aceleração 9,8 Arredondando para 10 Então, eu tenho 10 metros por segundo ao quadrado 100 Vezes 10 Eu tenho um peso de mil newtons Mil newtons Então, o peso aqui na Terra é de mil newtons E se fosse na Lua? Se fosse na Lua, seria outro peso Se fosse na Terra, seria outro peso E a massa? A massa permaneceria igual A massa não varia A massa é o meu corpo É quanto que mede o meu corpo? Qual que é a massa do meu corpo? Então, por exemplo Quando a gente tem mil newtons Que é uma unidade de força Tá vendo? Mil newtons, mil newtons William, quantos quilos equivale a mil newtons? Então, para isso, eu preciso fazer a conversão Então, se o meu peso é igual a mil newtons Então, eu posso colocar o peso é igual a massa vezes a aceleração Então, eu posso colocar aqui, ó Mil é igual a massa Eu não sei qual que é a massa Eu quero descobrir a minha massa Então, a massa vezes a aceleração Então, qual que é a aceleração? A aceleração, eu já sei que são 10 metros por segundo a quadrada Arredondando Então, 10 Então, isso vem pra cá Vem dividindo, certo? Então, vem pra cá Então, massa é igual a mil Dividido por 10 Então, qual que é a minha massa? Minha massa é igual a 100 quilos Qual que é a diferença, então Entre massa de 100 quilos E uma força de 100 quilogramas força A diferença é a seguinte Isso é massa Isso é a mesma força A mesma unidade A mesma medida Em qualquer lugar onde você for 100 quilogramas força É a força que o meu corpo Ou que você está puxando Tensionando uma corda Num determinado local Então, essa força Ela é variável Então, o meu peso Minha massa nesse chão Ele está gerando uma força X Se fosse na lua Essa força seria diferente Esse peso seria diferente Tudo bem? Então, espero que tenha ficado claro Ela é totalmente diferente Os conceitos Então, 100 quilos É uma unidade de massa E 100 quilogramas força É uma unidade de força Beleza? Caso fiquem alguma dúvida Deixe seu comentário Na postagem do vídeo Que assim a gente vai discutindo E a gente vai melhorando O aprendizado da galera Beleza, galerinha? Até a próxima aí Qualquer dúvida Estamos à disposição Um abraço Até a próxima